Hoje eu marquei o encontro pra fuder uma patricinha Vou gastar com ela mais de cinco camisinha Toma na pepetinha, tudo do dog malvado Toma-lhe pau na garganta, toma-lhe pica no rabo Toma-lhe pica no rabo Toma-lhe pica no rabo Toma-lhe pica no rabo Tudo do dog malvado Toma-lhe pica no rabo Toma-lhe pica no rabo Seu app de vídeos curtos